Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez, Luciane Nishimura, direto do Japão. Se você não é inscrito, se inscreva. Eu sei que é chato, mas eu vou pedir, já vai deixando o seu like aí, pra me ajudar no canal, no crescimento do canal, que esses vídeos que eu venho fazendo, tirando uns dias, umas horas dos meus dias, é pra alcançar mais pessoas possíveis, tá bom? Então, hoje eu quero responder um comentário sobre uma live que eu fiz com o irmão Sebastião Quintino, tá bom? E essa pessoa aqui entrou, Aline Mataruco, tá bom? Olha aqui, ó. Opa! Aqui, ó. Tá vendo? Bom, como toda cecebiana, né, ela colocou assim. Ah, se você não assistiu a live, tira um tempinho, nem que for aos picadinhos, assiste para ver a trajetória do nosso querido irmão Sebastião Quintino, que ficou 30 anos dentro da CCB aí em Londrina, tá bom? E ela assistiu e ela colocou assim, que a congregação se enquadra na palavra e realmente o mandou seu pela decepção humana e que a responsabilidade não é da igreja, mas sim das pessoas e que nós devemos, eu tô resumindo aqui, que nós devemos seguir a Jesus em comunhão, sem olhar para a direita ou para a esquerda, tá bom? E, bom, esse é o caminho que ela não tem dúvida. Bom, Aline, eu entendo o seu pensamento que você tá deventando a placa da igreja, né? Que a congregação está dentro, ela está dentro da palavra de Deus. Isso que você colocou, a congregação se enquadra na palavra do irmão, né? Realmente ele adoeceu pela decepção humana e que a igreja não tem, jamais vai se responsabilizar por esse comentário, por essa enfermidade. É o seguinte, esse negócio de não olhar para a direita nem para a esquerda, isso é papo para boi dormir, né? Não vem, não. Sabe por quê? Esse negócio da gente fechar os olhos, porque uma irmã fez, porque o irmão fez para nós, que uma igreja inteira fez por irmão, isso é fechar os olhos e seguir a Jesus, esse é o seu conceito de fé, de amor pelo próximo, e que a congregação não tem culpa? Não tô desrespeitando, tô te respondendo, tá bom? Porque quem assistiu a live viu o sofrimento do Mão Sebastião. Agora, você defender uma placa de igreja e falar que Jesus Cristo não tem nada a ver, é claro que Jesus Cristo não tem nada a ver, não foi ele que fez isso, mas se vocês são frequentadores de um templo e falam que deve amar o próximo, que tem que ter o amor, vocês não falam que recebem no amor, não é? Que vocês fazem isso, fazem aquilo, só que numa necessidade dessa, do irmão, o que vocês fizeram aí de Londrina? Eu não sei de onde você é, só sei que você acompanhou a live e você assistiu, e tá querendo tirar o seu da reta, você tá querendo tirar o da congregação da reta, mas o negócio não é assim não, o negócio é mais feio do que você imagina, tá bom? Esse negócio de não olhar pra direita nem pra esquerda e seguir a Jesus dentro da congregação, sabe, eu vou falar pra você, eu te indico, olha, essa bebida aqui, ó, tá, quem sabe você tomando um chá, você clareia suas ideias, entendeu? Porque esse negócio de a gente ser conevente com o erro, vai te levar pro inferno. Eu tô cansada de receber esses comentários que levou pro inferno, eu, mais os críticos, mais isso, mais aquele, mais fulano, mais beltrano, que é pra mim montar uma igreja, entende? Agora, se você compactua com a maldade que fez pelo irmão, porque eu tô falando do irmão, porque você fez o comentário da live dele, e você acha que a congregação se enquadra dentro da palavra de Deus, se você acha que ela se enquadra dentro da palavra de Deus, siga o seu caminho, siga o seu caminho, tá bom? É isso que eu falo pra você, agora, você tá compactuando com a maldade, ao defender a placa da igreja, isso sim, isso eu quero ver no dia do partir desse mundo, dessa pra melhor, como é que vai ficar, você fecha o olho pra dor do outro, você fecha o ouvido pro choro do outro, entende? Do próximo, e não tá se cumprindo em você, amai o teu próximo como a ti mesmo, tá bom? Então, o irmão Sebastião, ele foi abraçado pela CCL, não importa, se ele foi pra igreja, é importante que ele tá bem, isso que é o mais importante, o que é mais importante? Uma pessoa está sofrendo aí, dentro da CCB, e você e outras pessoas não olhar nem pra direita, e nem pra esquerda, e seguir em frente, ou ele está servindo a Deus em outro lugar, se no conceito dele, lá ele está bem, lá ele encontrou uma paz, um refúgio, entendeu? Se oriente, isso que eu falo pra você, se oriente, tá? Aline, se oriente, querida, as coisas não é bem assim, então quer dizer que se eu passar aqui, e ver uma pessoa sendo agredida aqui, eu vou ficar quieta com a minha câmera ligada, fazendo o meu vídeo, e nada tá acontecendo, eu deixo tudo pra lá, e vou seguir o meu caminho, eu tenho que fazer um vídeo, eu deixo ali a pessoa sendo espancada? Pensa, pensa um pouquinho, pessoal, quando vocês forem fazer um comentário, pra defender placa de igreja, tá? Sobe uma hashtag, placa de igreja não salva a alma, tá? Pelo contrário, placa de igreja está levando a alma pro inferno, a sua seita está fazendo isso. Bom, pessoal, é isso, muito obrigada a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Lucina Nishimura, direto do Japão. Tchau, tchau.